e o salvador de todo ser vivo. Maria era uma menina muito diferenciada. Ela não imaginava o que aconteceria se ela aceitasse aquela missão. Mas naquele dia, eu disse, Alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo, você foi a graciada. Você receberá uma missão de carregar dentro de si aquele que vai salvar toda uma nação. Ela ficou meio perturbada dentro dela, mas ela prontamente disse sim à missão do Senhor. Maria, não tenha medo, porque Deus achou graça em você. Você conceberás e dará a luz a um filho e porá o nome dele de Jesus. Ele será o Filho do Altíssimo e o seu reino jamais terá fim. Mas a missão não acabava por aí. Eu precisava ir até José, o seu noivo, para esclarecer toda essa história. Imagina a confusão na mente dele. Ele noivo de Maria e ela parece grávida. Nossa, seria um escândalo, mas eu esperei ele descansar. E quando ele dormiu, eu o visitei em um sonho. Nesse sonho, eu disse, José, não tenha medo em receber Maria, pois o que dela está sendo gerado é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz aquele que vai salvar, tanto os judeus quanto os gentios. A sua história vai mudar todo o mundo. Por isso, não tenha medo. Confie no Senhor. O que é impossível para o homem, é possível para Deus. Ela ficará grávida, dará à luz ao Filho, e o seu nome será Jesus, o Cristo. A história não acaba agora, mas eu preciso me despedir. Afinal de contas, a história não é sobre mim. A estrela hoje é Jesus. Ele é quem deve brilhar aqui. Só que como vocês perceberam, Ele ainda não nasceu, mas logo, logo, Ele vai chegar e mostrará a todos nós o verdadeiro sentido do Natal. Jesus era esperado por muitos. Já percebemos que nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Profetas anunciaram a sua vinda. Todo o povo aguardava o Salvador, aguardavam o Messias. José estava preocupado, Maria também. Eles precisavam fugir, encontrar um lugar para Jesus nascer em segurança. Reis estavam abalados, homens e mulheres, aguardando aquele que iria restaurar Israel. Mas parece que aquela expectativa foi um pouco quebrada, porque muitos esperavam, como eu falei antes, um grande rei, um político, um libertador, forte e bravo, não esperavam um menino numa manjedoura, procurando lugar para nascer. Quase que não encontrou. Assim continuou a nossa história. Maria e José foram procurando lugar para Jesus nascer. Em meus perigos, ao frio da noite, ao calor do dia, eles não acharam o lugar. Olharam em algum hotel, não tinha vaga. Procuraram pelas esquinas, na cidade, em Belém estava lotada. Até que uma mulher disse, olha, aqui tem vaga. Mas quando ela olhou, era apenas uma estrevaria. O Filho de Deus ali nasceria? O Filho de Deus naquela noite, uma grande estrela brilhou, a estrela de Belém. Não apenas Jesus brilhou, mas essa estrela também, guiando pastores e reis até Jesus. todos se prostraram, a criação se prostrou, os céus cantaram, a terra também cantou, o mundo se alegrou, porque ali nascia o Salvador. Numa manjedoura, com humildade, com simplicidade, Ele nos ensinou que para ser forte, amoroso, poderoso, você não precisa ser arrogante, você não precisa ser soberbo, nem furioso, você não precisa da violência. Afinal de contas, ali nasceu o Príncipe da Paz, aquele que nos dá os melhores conselhos da vida, pois Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Apesar da sua ternura, da sua humildade, da sua simplicidade, Ele também é um Deus forte, um Deus poderoso, aquele que pode todas as coisas. Ali nasceu, aquele que nos ensinou o que de fato é o amor, o melhor presente que Deus nos deu, aquele que nos dá esperança, aquele que nos dá vida, aquele que nos dá paz, que nos faz olhar para o outro e perceber que somos iguais, que somos humanos. Porque todos os homens querem ser poderosos, querem ser Deus, mas somente Deus quis ser homem. E Ele se tornou carne e habitou entre nós. Ali, naquela manjedoura, nascia Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco, aquele que não nos deixa sós, aquele que é o consolo quando nós choramos, aquele que é a nossa alegria em meio à tristeza, aquele que fortalece a nossa fé. Sim, porque é preciso ter fé. Maria acreditou e o milagre aconteceu. Ela ficou grávida sem nem ser casada. José acreditou e Jesus nasceu. Você também precisa ter fé. Você também precisa acreditar para que Jesus nasça em seu coração. Diante dos nossos olhos, vemos aquele que muitos deram as costas, mas nós podemos olhar para Ele e enxergar a nossa vitória. Naquela criança, nós podemos perceber aquele que de fato é santo, santo, santo. E quando nós contemplamos a sua face, podemos perceber quão pequenos nós somos. Ele simples, Ele sem fazer coisa alguma, sem dizer uma palavra, já exala tudo aquilo que é mais perfeito e mais belo nesse mundo. Afinal de contas, quando nós olhamos para a beleza, contemplamos a glória de Deus. E nesse dia, os anjos cantaram nas alturas, glória a Deus, os homens cantaram aqui na terra, glória a Deus, aquele que é santo, santo, santo. Reis se prostraram, os homens se curvaram, Maria obedeceu e todos nós podemos dizer Jesus nasceu. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus, Deus, aleluia, 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 poderoso é o Senhor nosso Deus, aleluia, Santo, santo, santo. É o Senhor Deus, poderoso é o Senhor nosso Deus, digno de louvor, Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso Digno de loucão Digno de loucão Amém Aleluia 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus Aleluia Aleluia Poderoso é o Senhor nosso Deus Aleluia Aleluia Digno de loucão Tu és Santo 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 O Senhor Poderoso Digno de loucão 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 Foi preciso Jesus nascer de uma virgem, foi preciso ele pisar nessa terra, empurrar os seus pés, foi preciso ele passar cerca de 3 anos, 3 anos e meio aqui, mostrando o seu ministério. Ele morreu em uma cruz, mas ele não ficou naquele sepulcro, ele ressuscitou o terceiro dia, e ao ressuscitar o terceiro dia, ele venceu a morte, não estava nada acabado, era só o começo. Ele foi assunto ao céu, e ele prometeu, eu vou voltar, e ele vai voltar, melhor dizendo, ele já está voltando, porque os sinais estão aí. E uma das coisas que ele mais nos ensinou, foi amar, ele deixou dois mandamentos aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como nós mesmos. Nós precisamos parar de pensar mais no ter, nós precisamos parar de pensar mais em coisas tão banais, em coisas tão pequenas. Nós precisamos começar a pensar no ser, pensar em Deus, pensar na família, pensar no outro. Ao seu lado tem alguém que precisa de você, ao seu lado tem alguém, que quem sabe hoje não recebeu um abraço de ninguém. Quem sabe hoje essa pessoa nem sequer foi notada, foi mais um. Jesus nasceu, e em nossos corações precisa nascer o sentimento do amor. O amor que cuida, o amor que se preocupa, o amor que não aponta, mas o amor que estende a mão para ajudar. Está chegando mais um ano, no próximo sábado, de amanhã às oito, nós estaremos, depois da contagem regressiva, alguns com cores, outros ajoelhados, estarão dizendo feliz ano novo. Que de hoje até o dia 31, a nossa reflexão seja, o que tem nascido de fato no meu coração. Eu tenho valorizado a Deus, eu tenho valorizado a minha família, eu tenho amado o meu próximo. A minha oração, a minha oração essa noite, não como o pastor Sandro, mas a minha oração como filho de Deus, é que eu e você, nessa reflexão, tomemos a decisão de sermos melhores com Deus, melhores com a nossa família, e melhores com o próximo. Só mais uma coisa, a vida é muito rápida. Filipe, é o estalar de dedos, é como uma fumaça, que passa rápido. E hoje, nós precisamos, começando de mim, a começar de mim, nós precisamos ser bem melhores do que somos. Cantem conosco essa canção. Vamos fazer a arte, rapaz. Olha o bracinho dele, ó. Levanta, irmãs. Olha o meu filho, sai assim, ó. Olha o bracinho dele, olha o bracinho dele. Olha o bracinho dele, olha o bracinho dele. Vai, pai. Vai, pai. Vai, loucura. Vai, pai. Vem pra casa. Tá gravando. Amém. 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 Na ponta do céu dos aniversários Jumos do neighborhood E o mesmo Brasil Que gente pode ver a palestra Jumos do local Jumos do local Jumos do local Jumos do local Pq Jumos do local